Surgiu uma dúvida aqui em nosso canal? Vamos responder. O nosso amigo YouTube556 falou Alguém sabe como exportar os vídeos com som no celular? Sempre que eu exporto, o som sai e só fica o vídeo. Ele tá falando aqui do CapCut. Vamos lá. Vamos no celular que eu te mostro como resolver o problema. Bem, vamos resolver o problema. Primeiro, eu preciso te mostrar qual a versão do CapCut que eu tô utilizando. A versão que eu tô utilizando é a 7.4.0. Você vai abrir o CapCut e agora presta atenção. Você vai abrir um novo projeto, vai pegar o vídeo em questão e vai adicionar. Você informou que você não tava conseguindo exportar o áudio, né? Só ia o vídeo. Bem, olha só. Vamos supor que eu já tenha terminado de editar. O que eu faço? Eu vou clicar primeiro aqui em cima e eu preciso colocar em vídeo, certo? Porque se você colocar em GIF, vai dar problema. Você vai colocar em vídeo. A resolução você escolhe e a taxa de quadro você escolhe. Feito isso, você vai clicar aqui em cima, nessa setinha, pra exportar. É só isso. Paulo, saiu ainda sem som. Bem, vamos lá. Vou abrindo novamente o projeto. Você vai vir aqui, você vai selecionar o seu vídeo. Você vem aqui em volume e aumente o volume, certo? Dessa maneira. Aumentou o volume, você pode agora exportar o seu vídeo, certo? Tem dúvida sobre algo? Use o campo de comentários desse vídeo pra tirar sua dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.